Ó, vamos agora falar de um assunto muito sério. Ontem o Brasil se despediu da atriz Marilu Bueno, gente, pois é, aos 82 anos. Ela estava internada em estado grave no Rio de Janeiro desde o fim de maio, onde fez uma cirurgia no abdômen. Surgiram algumas complicações no pós-operatório, por isso ela precisou ser levada para a UTI, onde acabou morrendo. A causa da morte não foi divulgada pela família. Olha, o último papel da atriz da TV foi na novela da TV Globo, Salve-se Quem Puder, em 2020. Ao longo de 60 anos, ela também participou de séries como Escolinha do Professor Raimundo, Sítio do Pica-Pau Amarelo e A Grande Família. O corpo de Marilu Bueno está sendo velado nesse momento no Rio de Janeiro e o sepultamento está marcado para daqui a pouquinho, às 4h30 da tarde.